Antes, o primeiro-ministro Taur Matanruac convoca a audiência ao presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso, onde discute continuidade e funcionamento de função pública. Também o mandato Faustino Nian se remata e a Louron Ruanulo recencia a Fulan Maio Né. Rui Dané, Conselho-Ministro Nebelidera, Rússia Taur Matanruac, quarta semana Né. Aprovo o projeto Resolução Governo Nebelapresenta, Rússia Taur, onde nomeia Filafale Faustino Cardoso Gomes, no dar comissário, no presidente, Comissão de Função Pública, Tautinam Lima, Oimai. Rui Dané, Governo-Mos, nomeia Maria de Jesus Sarmento, no Carmeneza dos Santos Monteiro, sai comissária de função pública, no Parlamento Nacional-Mos, se nomeia comissário, na Enroá. Além de Neto Ir Comunicado, NBGM, em acesso, Rússia Presidente e Conselho-Ministro, Ministro de Obras Públicas, Salvador Soares dos Reis, apresenta relativo dados com nova intervenção, NB Realiza-Ona. Não necessidade de rodear a intervenção a recuperar estragos que provocam as inundações, NB Realiza-Ona, 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 NB Realiza-Ona.